A suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. O Jorlan ficou esculachando o Ramon pra caramba. E começou do nada a falar assim, ah, eu posso ser o treinador dele. Aí estão falando assim, o cara é malandro. O que vocês acham do Jorlan de fato treinar o Ramon? Gorgonoide e Jason, eles comentaram sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. O negócio é, o que o rei tá falando aí, ele tava falando pro Jorlan. Ele falou, ah, o Jorlan fica falando, por que ele não faz? E o Jorlan não é, tipo assim, a gente não é atleta. Não tem como a gente fazer. Mas o Jorlan é, né? Então, isso aí é o que ele disse. Agora, é óbvio, o Jorlan não tem a genética dos caras também, e ele mesmo disse. Ele mesmo já falou. Tá ligado? Tipo, beleza, né? Ele fala que se ele tivesse o apoio, ele seria Mr. Olímpia, mas ele já falou que a genética do Ramon é melhor do que a dele também. Então, o que eu concordo plenamente. Então, aí é um ponto. Agora, aí a gente entra na parada, Gorgono. Que estão falando assim, que o Jorlan ficou esculachando o Ramon pra caramba, e começou do nada a falar assim, ah, eu posso ser o treinador dele. Aí estão falando assim, o cara é malandro. Eu não acompanhei essa treta. Ele tá falando isso? Então, eu não tenho certeza, eu não vi vídeo nenhum dele falando isso, mas eu vi um monte de gente falando que o Jorlan deu uma de malandrão e falou que ele poderia resolver o problema. Sacou? Tipo, que ele apontou o problema e resolveu. Ó, pessoal, coloca no chat aí, se tem o vídeo disso em algum canal, em algum lugar, que a gente coloca aqui, né? Pra gente também não ficar pisando em ovos, tá? Que estão falando que é uma malandragem. Cara, eu vou ser muito honesto com isso aqui. Eu não espero isso do Jorlan, não. Agora, por exemplo, falou não? Não falou. Vocês estão falando que não falou. Mas o pessoal ali em cima tinha falado que falou. Então, mas eu não espero isso do Jorlan, não. Porque o Jorlan, ele fala direto. É. Eu acho que se o Jorlan quisesse falar, ele falaria, não, eu que tenho que preparar o Ramon. E ele falaria isso de maneira bem direta. Não é mentira minha, não, Costa. Eu não tô dizendo isso. Eu disse que eu não vi em lugar nenhum, cara. Não, o que o Jason tá falando é que se você pegar os vídeos que saíram aí, dá a entender isso. Pelos títulos e tal. Eu falei o tempo inteiro que eu vi os outros falando. Hora nenhuma eu disse que eu vi ele falando. Caramba, véi. Vocês são fãs, hein? Pesado, hein? Pois é. Então, ok. Então o negócio é que aí ele pegou pra... É o público que gerou essa expectativa disso. Tipo assim, pô, o Jorlan seria ideal pra treinar o Ramon. Mas o Jorlan mesmo não falou nada disso. Entendi. Então é o público que deve ter colocado a expectativa nisso e aí virou uma bola de neve. Exato. Pode ser. Porque eu também acho que não é, não. O Jorlan, ele é um personagem da Maromba que ele é realmente esse cara que aponta o dedo e fala o que vem na cabeça. É isso mesmo. Ele nunca... Eu não lembro dele se colocando como solução de nada nunca. Ele só aponta e fala... Ele fala que a pessoa tem que fazer, né? Normalmente, né? Ele fez uma pergunta muito legal. Ó, o que vocês acham do Jorlan de fato treinar o Ramon? Aí ele levantou uma hipótese. O que vocês acham do Jorlan de fato treinar o Ramon? Cara, eu acho uma boa, mas eu acho que não ia dar certo. Exato. Eu acho que quando a relação de atleta e aluno tem atrito, não vai pra frente, gente. O pessoal acha que o treinador chegar lá chicoteando o cara, tá ligado? Que isso aí vai funcionar, mas não é assim. Se o cara não gostar do outro, o bagulho não vai pra frente, velho. Não dá certo. E o Costa falou, Jason, ele não falou que ele deveria treinar o cara. Falou que o cara precisava de alguém que guardasse a mesma intenção que ele, sangue no olho e pau na máquina. A mesma finalidade técnica, alma, valeu. Pois é, mas isso não vai acontecer, gente. O cenário é diferente. Véi, achar alguém que gosta dessa parada igual o Jorlan é praticamente impossível. Do mesmo jeito que é tão difícil achar uma genética igual a do Ramon, é difícil achar um cara que gosta dessa parada igual o Jorlan. Talvez uma pessoa que daria certo com o Jorlan, por exemplo, seria o Brandão. Igual o Pinduca com o Brandão. O Pinduca é chatão com o Brandão e dá certo. Entendeu? Mas é a personalidade do Brandão, que é essa personalidade do cara mais competitivo. É verdade. Eu realmente acho, cara, que o Ramon, ele... Se ele treinar mais pesado, eu sinceramente, cara, eu não... Eu não acho que ele vai chegar melhor assim, não, cara. Eu sei que o que eu tô falando aqui pode parecer absurdo, porque o Ramon simplesmente, mano, ele tem que chegar seco e cheio. Ou seja, ele precisa de tempo de preparação. Eu vou falar um bagulho polêmico que vai de encontro ao que você disse. Eu acho que pro Ramon começar a treinar super pesado não seria bom. Eu também acho que não, porque eu acho que aí que ele não vai bater peso mesmo. Ele vai sentir mais fome. Isso. Eu acho que aí que ele não vai bater peso de jeito nenhum. Ele já custa bater peso treinando do jeito dele, que é assim, vamos pô, controlado. Ele treina de um jeito... É, o Ramon treina 70% ou 80% da capacidade dele. É. Mas parece que de vez em quando ele dá uma pancada, né? Tipo, na preparação inteira ele faz mais controlado, mas alguns dias ele vai que vai. Tipo, o Pacho mesmo já falou que alguns dias ele imprimiu potência no treino e o Ramon fez. Não, o Ramon vai, pô. O Ramon é forte pra caralho. Eu já treinei peito com ele. Então. É, não dá pra acompanhar ele não, Jason. E outro, ele tem o espírito... O Ramon tem o espírito do marombeiro, que é parecido com o meu. Só que não adianta eu tentar acompanhar ele. Uma coisa é tá, sei lá, eu e o Lelis. E o Lelis tá um pouquinho mais forte que eu e não ódio, eu acompanho ele. O Ramon, você vai acompanhando ele. Ele vai lá e pega e coloca 50 em cada lado, supino com o dumbbell. Aí você faz também, ele mete 60. E ele consegue. Aí ele fala, aí ele se sente satisfeito. Porra, ele não me acompanhou. Entendeu? O Ramon é forte pra caralho, velho. O Ramon é muito forte, mano. Lá no treino com o Chris Bumstead, o que o Chris Bumstead pegou, ele foi lá e fez. Sim, cara. O Chris Bumstead, que todo mundo fica babando o ovo dele. Não, o Chris Bumstead é forte demais, faz desenvolvimento com 60 quilos. Todos os pesos que o Chris Bumstead pegou, o Ramon fez assim, tipo assim. E o Ramon treina com 70% daquela carga. O Ramon é forte demais, velho. É, isso aí é bem interessante. É por isso que eu não retiro o que eu disse, Jason. O Ramon tem genética pra bater Phil Heath e Rony Coleman. Ele não vai porque ele não quer. Eu acho que ele deveria. Ele deveria ser sangue no olho se ele fosse pra open. Não, se o Ramon fosse pra open, aí era perigoso ele ficar mais feliz. Sabe por quê? Porque ele só ia comer mais à vontade, velho. Mano, o Rony Coleman, gente, ele secava comendo batata frita. Velho, olha o shape do Ramon com 118 quilos. É só tirar água e subir e ele dá um pau no mundo de atleta open, cara. É perigoso o Ramon ser mais feliz na open do que na classic, que ele sofre pra caralho de dieta. Ou seja, ele ia soltar o freio no off, ia bater uns 125 quilos, ia competir com 118. E ia dar um pau nesses open, uma porrada de open do Brasil que tá aí um milhão de anos na luta. É, é só a gente pensar o seguinte, o Brandão competiu com mais ou menos 120. E eles têm a mesma altura. Sim, 1,80. Então, assim, se o Ramon competisse um 120zinho ali, ó, ia ficar do tamanho do Brandão. Se for maior, porque ele é mais leve, é maior. E a estrutura é mais fina. Ele ia ficar maior, porque ele tem a estrutura mais leve do que a do Brandão. É aquele negócio, né, Jason? Às vezes dá vontade de fazer uma experiência genética com o Ramon, clonar ele e convencer esse clone dele a ser open. Botar esse cara pra morar com o Jorlando desde bebê, né, velho? Só pra ver o que que ia acontecer. Mas, infelizmente, a gente não manda no coração ali. Bota o priso a ser pra falar.